E aqui hoje eu tô de braços dados, inclusive, porque eu adoro um homem super bem vestido, gente. Eu tô na ByHawk, claro, né? Que é expert em deixar você, meu amigo, super bem vestido, seja qual for a ocasião. Então vem aproveitar que, inclusive, despencou a temperatura e despencou o preço aqui na ByHawk também. Já que tá incrível, de R$ 299,99 pra R$ 149,99. Aproveita, renova o guarda-roupa, já garante essa peça aqui no teu guarda-roupa, que sem dúvida nenhuma vai fazer bastante diferença. Você vai encontrar camisas, camisetas, camisa polo, bermudas, uma infinidade de acessórios também pra, claro, né? Sempre, seja qual for a ocasião, está impecável. Tem sapato no book também, ele tá lindo, tem várias cores pra você aproveitar. De R$ 230,99 por R$ 149,99. E não para por aí, não, tá? Você vai encontrar na quinzena maluca da ByHawk 45% de desconto em gravatas e camisas. Isso mesmo, gravatas e camisas. Nessa quinzena maluca, 45% de desconto. Cintos, carteiras, tênis, sapatos, sapatênis. Olha só esse padrão de acabamento. Isso aqui é sinônimo de ByHawk que tem expertise em deixar homens elegantíssimos, sempre super bem vestidos. Então quando você entra por essa loja, você faz um investimento em você e na durabilidade dessas peças. Vem aproveitar, eu tô aqui gravando na ByHawk da loja do Shopping Internacional, que fica no segundo piso. Telefone pra mais informações é 2425-0366. Aproveita a quinzena maluca, 45% de desconto, gravatas e camisas e todo preço excepcional nos outros acessórios. Então aproveita que a ByHawk é loja de homem elegante, tá só esperando por você. E aí